A eletricidade está presente em todos os momentos das nossas vidas, em casa, nos escritórios, nas grandes indústrias, está de tal forma incorporada ao cotidiano que, muitas vezes, esquecemos de tomar cuidados fundamentais com a segurança. Acidentes envolvendo instalações elétricas são bem mais numerosos do que se imagina, e as suas consequências podem ser muito sérias. O fio estava descascado, quando eu coloquei a mão aí. Quando eu coloquei a mão na fresa e quando eu coloquei a outra mão na parte que deu aterramento, aí o que aconteceu? Ela me deu um choque, eu caí sentado e fiquei mais ou menos uns 10 a 15 segundos desacordado. Acontece, às vezes, de a gente tomar um choque na extensão que está cortada, acontece. Os riscos de acidente em instalações elétricas existem tanto para os profissionais que trabalham diretamente com elas, como para os usuários comuns. Milhares de trabalhadores são expostos diariamente às instalações precárias ou improvisadas, as chamadas gambiarras, em seus ambientes de trabalho, que podem ocasionar choques elétricos, queimaduras, quedas ou ainda causar incêndios. O risco de exposição também varia dependendo da atividade. Ele é menor em setores como comércio ou escritórios, aumenta nas indústrias em geral e é alto nas concessionárias de energia elétrica. Mas, sobretudo, se torna um perigo grave e iminente nas atividades que não adotam todas as medidas de proteção requeridas ou que apresentam falhas ou negligência nas condições de segurança das instalações elétricas. É importante lembrar, por exemplo, que no ano de 99, as empresas responsáveis pela geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, no Brasil, registraram nas suas atividades 71 acidentes com vítimas fatais, em um setor onde só se envolvem trabalhadores especializados. Então, essa questão da capacitação é muito mais grave nas outras atividades, onde essa noção do risco é muito menor. O exemplo de um marceneiro, o exemplo de um operador de uma máquina, o exemplo de um trabalhador de manústria galvânica, são exemplos muito fortes, em que ele corre riscos sabidamente fortes, riscos de acidentes elétricos e choques que podem causar danos graves. E, no entanto, a noção que ele tem desse risco é muito distante, é muito pequena. A NR10 fixa as condições mínimas necessárias para garantir a segurança de quem trabalha em instalações elétricas em suas diversas etapas, e também a segurança de usuários e terceiros. Vários artigos da NR10 dizem respeito à proteção contra o risco de contato direto, prevenindo os perigos de choques elétricos, queimaduras e quedas. A norma também trata dos graves riscos decorrentes dos incêndios e das explosões, sempre que sua origem é energia elétrica. Ela é a norma que determina uma série de dispositivos e equipamentos de proteção, tais como luvas, capacetes, botas, óculos, que, além de ferramentais do tipo bastões de segurança, ferramentais isolados, e todas as formas de construção de uma instalação elétrica, através de eletrodutos, eletrocalhas, quadros de proteção, invólucos de proteção, que, enfim, são instalados ou são executados de forma a proteger os trabalhadores que interagem, ou até mesmo os usuários e até terceiros que interagem com o agente de risco de energia elétrica. Os componentes das instalações elétricas também merecem diversos artigos da norma. Os quadros elétricos, motores, ferramentas elétricas e equipamentos devem ser instalados consideradas as recomendações do fabricante e as normas específicas no que se refere à localização, distância de isolamento e condições de operação. No ambiente de trabalho, eles devem ser instalados em locais bem ventilados, construído com materiais incombustíveis e providos de portas, corta-fogo, de fechamento automático. Nós temos que ter um projeto, esse projeto nós vamos levar em consideração as cargas e as necessidades da localidade ou da edificação propriamente dito. Um outro aspecto importante a ser observado seria a parte da avaliação de risco antes da execução das tarefas. Especificamente, tarefas feitas em espaços confinados, onde nós temos a formação de gases, a utilização de bloqueios, os bloqueios de proteção dos equipamentos antes do início da manutenção e a checagem dos aspectos dielétricos do equipamento antes do início da manutenção. A NR10 é bem específica nos artigos em que trata dos equipamentos de utilização de energia elétrica. Por exemplo, as instalações destinadas à utilização de ferramentas elétricas portáteis devem ser aterradas e protegidas da água. É proibida a ligação simultânea de mais de um aparelho à mesma tomada de corrente, com emprego de acessórios que aumentem o número de saídas, como os beijamins, por exemplo. Isso só pode ser feito se a instalação tiver sido projetada com essa finalidade. Todo motor elétrico deve possuir um dispositivo que o desligue automaticamente toda vez que, por um problema de funcionamento, ele represente risco iminente de acidente. Os equipamentos de iluminação devem estar adequados ao ambiente em que serão instalados e possuir proteção externa. As tomadas no piso devem possuir uma caixa protetora que impossibilite a entrada de água ou de objetos estranhos, estando ou não o pino inserido na tomada. A NR10 ainda estabelece a obrigatoriedade da proteção ao trabalhador, através de sistemas de proteção coletiva, como isolamento físico das áreas, sinalização, aterramento provisório e outros. Quando tais medidas não forem suficientes, ela indica o uso por parte do trabalhador de equipamentos de proteção individual, como varas de manobra, escadas, detectores de tensão, cintos de segurança, capacetes e luvas. Existe aí uma resistência tanto do trabalhador como, muitas vezes, também do empregador, em relação, no caso do trabalhador, ao uso dos equipamentos de proteção individual adequados, e no caso do empregador, até na própria capacitação dos trabalhadores. O que eu achei a melhor maneira de romper essa resistência dos trabalhadores é mediante um processo educativo, é mediante cursos, palestras, enfim, recursos que possam representar um processo de educação. O EPI e o EPC são muito importantes para o trabalhador? Sim. De forma geral, o correto seria nós eliminarmos os riscos na base, junto já na execução do projeto. Mas isso nem sempre é possível. Então, nas situações onde nós não temos condições de eliminar os riscos, através de projetos ou de equipamentos, nós utilizamos os EPIs. Então, eles se fazem muito importantes, porque eles vão controlar o risco, evitando que ele vire um fato indesejado, vindo a vitimar o nosso trabalhador. O que você está utilizando de EPI? Olha, nesse momento, EPI, eu tenho esta roupa, que é uma roupa especial, luvas, óculos, capacete, botas. E agora, o padrão da empresa é essas faixas refletivas, que é para trabalho na área externa de rua e trabalho noturno. Somente os trabalhadores que possuem comprovada qualificação ou capacitação poderão interagir com serviços e instalações de eletricidade. Nenhum trabalhador poderá ser autorizado a realizar intervenções e instalações elétricas, se não possuir qualificação ou capacitação. Existe uma série de regras e procedimentos estabelecidos na NR10, que tem como objetivo garantir a segurança nas instalações elétricas. Essas instalações devem ser planejadas e executadas de maneira a não prejudicar o meio ambiente. A energia elétrica é reconhecidamente importante para o desenvolvimento econômico, tecnológico e também para o conforto da vida moderna. E a consciência dos riscos que ela traz para o homem e para o meio ambiente é fundamental. Medidas de proteção existem e elas estão aí mesmo para serem tomadas. Aquele abraço! Aquele abraço! Trabalhando pela segurança e saúde de quem trabalha. Aquele abraço! Aquele abraço! Aquele abraço! Obrigado.